Olá, eu sou Ludmila Fonseca e esse é o Bistrô Gastrô, um programa em parceria com a TV Unimap. No programa de hoje, iremos preparar ambrosia mineira e ovos rancheiros, um delicioso café da manhã mexicano. A nossa primeira receita será os ovos rancheiros. Então, nós vamos usar aqui uma frigideira com um pouco de manteiga. Uma frigideira antiaderente com manteiga. Vou derreter essa manteiga. É um prato que a gente consome no café da manhã, mas você pode fazer no almoço, no lanche, no jantar. É um prato mexicano, onde eu vou cozinhar, vou fazer um refogado. Desse refogado, eu acrescento alguns tomates, linguiça e depois eu vou cozinhar os ovos em cima desse refogado com o molho de tomate. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho de alho picado. Cebola. E vou refogar. Refogar bem. Dá uma leve dourada aqui nessa cebola com alho. Enquanto vai dourando, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui uma linguiça. É uma linguiça de porco fresca. Eu só escaldei ela na água quente. Então, eu fervi uma panela com água. Coloquei a linguiça pra ela ficar firme e eu poder cortar ela em rodelas, tá? Eu vou, pra essa quantidade, eu vou usar meia linguiça. Então, ela já foi escaldada. Só vou colocar ela aqui junto no meu refogado. Então, agora eu vou acrescentar aqui molho de tomate pelado. Então, eu peguei uma lata de tomate pelado, piquei o tomate e tô acrescentando com o molho e tudo, tá? Não drenei. Deixei com tudo. Eu vou usar o tomate pelate por conta do sabor. Pode fazer um molho caseiro de tomate mesmo. Mas, às vezes, eu não tenho um tomate bonito, tão vermelhinho. O tomate tá mais aguado, tá mais ácido. Então, aqui, pra manter um padrão e uma coloração, eu vou usar o tomate pelado mesmo. Então, eu abri a lata e quebrei os pedaços de tomate. Coloquei aqui dentro o tomate pelado com o molho dele, tá? Então, aqui eu vou deixar ele apurar um pouquinho. Já vou começar a temperar. Vou colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta-do-reino em pó. Eu vou, enquanto o molho tá apurando, já vou começar a abrir os ovos. A gente nunca abre o ovo e coloca direto, pra evitar que tenha algum ovo estragado. Então, eu já vou abrir os meus ovos. Eu vou acrescentar aqui cinco ovos. Vou experimentar, vou verificar o sal, a pimenta, o tempero. Só mais um pouquinho de sal. Pimenta. Porque depois que a gente coloca os ovos, não vai dar pra ficar mexendo aqui. Então, eu já vou acertar o tempero agora. Então, eu vou acrescentar agora os meus ovos. E agora eu vou deixar uns minutinhos até o meu ovo ficar coagulado. E aí eu vou acrescentar ainda queijo, salsinha e cebolinha. Quando os ovos já começarem a coagular, que a gente começar a ver a clara, ela ficar, perder esse translúcido e ficar mais leitoso, a gente já pode começar a acrescentar o queijo. Pra ele derreter, ficar bem derretido. Junto com a coxão dos ovos. Então, queijo cortadinho em cubos. Um último sal aqui mais em cima dos ovos. Bastante salsinha e cebolinha por cima. Agora, se você quiser, pode tampar ele um pouquinho, abafar pra calor circular e ele derreter e cozinhar. Tchau. 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 Bom, aqui estão prontos os nossos ovos rancheiros. Prontinho pra gente degustar. Bom café da manhã pra vocês. A nossa segunda receita, eu vou fazer uma ambrosia, tá? É uma ambrosia que a gente come bastante em Minas, tem a ambrosia que se come no sul, que não é feita com leite. Essa ambrosia é feita à base de leite. Então, eu vou colocar aqui parte do meu açúcar. Eu vou deixar mais ou menos uma colher pra bater os ovos. Então, eu vou dar uma queimadinha nesse açúcar aqui, fazer um caramelo com esse açúcar. Quando esse caramelo estiver bem dourado, bem toffe, eu vou jogar o leite aqui e vou deixar o meu leite levantar fervura, tá? Enquanto a gente tá fazendo isso, eu vou pegar as claras. Eu separei aqui 10 claras e eu vou batê-las. Então, eu vou bater aqui as 10 claras, mais aquela uma colher de açúcar restante que ficou. Então, eu vou bater aqui. Então, eu vou bater aqui. Agora que eu já bati as claras junto com o açúcar, eu vou começar a acrescentar aos poucos as gemas. Então, eu vou bater aqui. Agora que eu já coloquei, já fiz o caramelo, já joguei o leite, eu vou colocar aqui um pau de canela e dois, três dentinhos de cravo. Agora a gente vai fazer o leite levantar. Eu vou despejar aos poucos, um pouco dessa mistura batida de claras e ovos e vou deixar cozinhar. Tem que tomar cuidado pra não aferventar. Então, a gente vai colocar aqui e vai deixar ela cozinhar, tá? Então, eu vou cozinhar, vou cortar, vou virar do outro lado e vou começar a dispor aqui a minha mistura de clara e gema batida. Olha aqui embaixo eu tenho leite, que ele vai cozinhando. E por cima vai fazendo uma espécie de esponja e ela vai cozinhar com o calor do leite. Como eu consigo ver, essa esponja se formando aqui em cima. Agora a gente vai cortar essa esponja ao meio e vai virar ela aqui dentro do leite. Pra cozinhar os dois lados. Agora a gente vai começar a retirar essa esponja que se formou. E a gente vai reservar. Então, agora eu já tirei toda a gêmea clara que já foram cozidas, né? E aqui eu tenho o leite que ele vai ficar, que é ferventando e vai reduzir um pouco. Depois eu vou levar tudo pra resfriar. É uma sobremesa servida bem gelada. Quando eu estiver prontinha, eu mostro pra vocês como é que fica. Então, aqui está a nossa ambrosia pronta pra ser servida bem geladinha. Então, aqui está a nossa ambrosia pronta pra ser servida bem geladinha. E aí E aí E aí E aí E aí